A dinâmica do Estado que distribui benefícios e do empresariado que vê isso e busca se beneficiar desse sistema não surpreende, mas explicita a cena de um filme de horror, diz o pesquisador e professor do INSPER, Sérgio Lazzarini. Ele estudou por mais de uma década a atuação do Estado nas empresas do Brasil e do mundo. Eu brinco até que a gente sabia que era um filme de terror, a gente viu o trailer, etc. Mas agora nós estamos vendo as cenas mesmo em detalhes, o que está acontecendo. A gente sabia que no Brasil você tinha essa dinâmica, que é um Estado distribuindo benefícios, crédito, benesses e um empresariado que vê isso e quer se conectar ao sistema político para obter esses benefícios. E o mecanismo de conexão principal, primordial, sempre foi apoio a partidos políticos, financiamento de campanha. Muito embora a gente viu que acabou virando propina pura e simples. E o Caixa 2, que também está muito surpreendendo pessoas, vamos dizer assim, também não era novidade não. A gente já sabia que o Caixa 2 podia ser de duas a dez vezes o volume de doações oficiais de campanha. Há uma tendência do governo brasileiro em permanecer com um pé ou com uma influência razoável na economia. Isso, muito paradoxalmente, veio até durante as privatizações. O BNDES foi agente das privatizações. Você teve participação de atores estatais com fundos de pensão, vários outros, que efetivamente mostraram que mesmo durante essa reforma que a gente teve, você teve uma participação importante do Estado. O fato é que, posteriormente, era Lula, Dilma, o que aconteceu é que a essa tendência se casou um viés um pouco mais desenvolvimentista pró-empresa. Pró-grande empresa, pró-empresariado nacional, que isso soou como música, porque a torneirinha do capital público, a torneirinha dos benefícios se abriu e ela jorrou. E, à medida que isso acontece, você aumenta muito a percepção de que vale a pena se conectar para pegar esses benefícios. Então, acho que essa foi uma grande mudança. Realmente, houve uma certa inclinação dessa propensão do Estado de intervir e dar recurso. Isso aumentou a inclinação dos empresários políticos, etc., de observarem oportunidades nesse contexto. O que eu acho que vai precisar também é a gente ter um pouco mais de disciplina de fechar um pouco a torneirinha do capital público. Não eliminar, quer dizer, eu não sou a favor de zerar o papel do Estado na economia ou, assim, coisa nessa linha. Mas, assim, você fazer a coisa com mais critério, capital para quem precisa, não para os mais conectados. Foi um sinal muito ruim. Foram implementadas medidas muito importantes, como, por exemplo, retornar 100 bilhões de reais de dívida para o governo, que realmente foi uma das principais distorções. O governo se endividou para repassar o BNDES e o BNDES emprestar mais. E não teve resultado em taxa de investimento na economia, como todos sabem. Tem toda uma prática agora, uma política de ser mais seletivo nos empréstimos, de você reduzir um pouco o empréstimo, ou principalmente a taxa de juros subsidiada, que é da JLP, para projetos que podem ser financiados no setor privado. E podem. Um projeto só não é financiado no setor privado não é porque falta capital, é porque existe incerteza regulatória. O sujeito que vai investir não sabe se o governo vai regular tarifa ou não. E tem uma série de outros problemas de governança, que é algum órgão de regulação vir e querer barrar o projeto, etc., que é a fugência de investimentos. Nós temos que atacar isso. Esse é o central. Não artificialmente ficar distribuindo subsídio, como foi a prática passada. A corrupção você não zera, você não elimina a corrupção. Mas, para um país se desenvolver, a corrupção tem que ser a exceção, não a regra. Aqui no Brasil, a corrupção não é a regra e quem não faz a corrupção não é a exceção. Então, eu acho que todas essas investigações, todo esse processo, se continuar forte, talvez melhorem os incentivos para o capitalismo brasileiro nessa linha. Música